Caio tira de soco o cruzamento Cristiano Ronaldo Só fazer, pra passa a frente GOOOOOOOL Do Manchester United Placar aberto Caio Vamos ver como o Liverpool vai reagir Depois de ter tomado esse gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pocah O que Juan Aguai O que h слушai Tesou O que hici Obrigado.